Aqui é Joaquim, Conselho Comunitário do Itusabará, Vizinhança Solitária. Informo a vocês que em relação às torres de alta tensão, está sendo estudado um novo trajeto pela CE Equatorial e todos os agentes públicos, de forma que não passe por dentro do nosso bairro. Então, fiquem tranquilos, existem pessoas da comunidade participando de todas as reuniões, inclusive com advogados, com agente político que fala diariamente com o prefeito de Porto Alegre, que está imbuído em resolver esse problema e, segundo o próprio prefeito, vai resolver esse problema, que não é aceitável que passe por dentro da comunidade. Nós já fizemos reunião com a FEPAM, onde a CE Equatorial foi multada, porque existe em torno de 15 hipóteses errados e, mesmo que estejam errados, não é o local ideal passar por dentro de um bairro que seja totalmente residencial, onde há questão de saúde pública e das pessoas que causam diversas doenças para as pessoas, quando há alta tensão. Então, fiquem tranquilos, não deixem de denunciar nos órgãos públicos, mas está tudo sendo encaminhado diariamente, as ações estão sendo feitas, mesmo que vocês não tenham informação, porque não dá para passar todas as informações para não gerar, para quem não está participando diretamente, não gerar interpretações erradas. Fiquem tranquilos. Nós vamos lutar até vencermos. Estou convicto de que nós venceremos, mas nós podemos vencer com certeza se estivermos unidos, imbuídos no mesmo objetivo. Qualquer coisa, podem me ligar. Eu sou voluntário 24 horas, desde que esteja acordado, né, gente? Pode ligar, 5199-6497-445. Joaquim, Vizinhança Solidária.